Em alta velocidade na avenida Dom Pedro segue a viatura da polícia militar e a ambulância do SAMU. Eles correm para o Hospital das Clínicas, unidade de emergência. Dentro da ambulância está um homem que acabou de ser baleado no abdômen após realizar um assalto a um policial civil aposentado no Jardim Eugênio Mendes Lopes. A viatura dos bombeiros também segue no socorro. O policial civil aposentado chegava em casa da academia junto com o filho. Foi nesse momento que os dois homens abordaram o policial. Nesse roubo, eles levaram um celular e uma corrente de ouro e fugiram a pé. O policial civil que estava desarmado entrou na casa, pegou a sua arma, seu carro e foi atrás dos bandidos. Na avenida Ivo parece que ele encontrou os homens e ao tentar abordar, um desses homens tentou sacar uma arma. Foi nesse momento que o policial disparou e acertou os dois bandidos. Um dos bandidos que foi atingido na perna ainda fugiu do local, mas foi capturado pela equipe do BAEP. Jefferson Marques Costa, de 30 anos, foi levado para a Santa Casa. O morador registrou com o celular momentos depois dos homens serem atingidos. No chão está Christian dos Santos, de 37 anos, baleado no abdômen. No vídeo, gravado por um popular, é possível ver também o momento em que ele é colocado dentro da viatura do SAMU. Os objetos roubados foram capturados e próximo à avenida Ivo parece que a polícia conseguiu identificar o carro que teria sido usado pelos assaltantes. A polícia também apreendeu a arma que estava com um dos homens, um 38 com numeração raspada. O policial civil aposentado e o filho foram levados para a central de polícia judiciária para registrar a ocorrência. A polícia segue agora nas investigações. Com imagens de André Ramachote, o Elton Garcia para o programa do Léo.